Não podemos nunca acreditar que teremos alguma chance de futuro sem a ciência e os cientistas. Foi por meio da ciência que conseguimos nossos maiores feitos, feitos que transcendem a academia e os laboratórios e se fazem presente na saúde, na indústria, no campo e no dia a dia de cada pessoa deste país. Se temos uma grande produtividade agrícola, isso se deve a décadas de pesquisa nas universidades e na nossa querida Embrapa. Se temos tanta energia renovável e biocombustíveis, também precisamos agradecer a quem por tanto tempo apostou e desenvolveu esse tipo de tecnologia. Do mesmo modo, se não fossem nossos institutos de pesquisa, se não tivéssemos uma Fiocruz ou um Butantan, a pandemia do Covid-19 teria sido ainda mais severa com as vidas de nossa população. A verdade é que a ciência é aliada da vida e do desenvolvimento e é nesse momento histórico que ele se faz mais necessária para o futuro do Brasil.